Sei, não sabe ninguém, porque canto ornado neste tomaguado, que durei de pranto, e neste tormento, tanto sofrimento, Eu sinto na alma, cá dentro se acalma, nos versos que cantam, foi Deus, que deu luz aos olhos, perfumosa, deu ouro ao sol, e prata ao ar, foi Deus, Que me dois no peito, o rosário de penas, que vou desfiando, e chora cantar, pois as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, Quando deu o tuas amorinhas, ai, deu, deu essa voz a mim. Não sei, não sabe ninguém, porque canto ornado neste tomaguado, que durei de pranto, e neste tormento, Todo sofrimento, que sinto na alma, cá dentro se acalma, nos versos que canto, foi Deus, que deu luz aos olhos, Perfumou a rosa, deu ouro ao sol, e prata ao ar, foi Deus, o desfiando e chora cantar, Pois as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu o tuas amorinhas, ai, deu, deu essa voz a mim.